Vou dividir uma coisa com vocês. Em 2018, a gente refez o planejamento estratégico e ali a gente chegou numa marca que a gente quer faturar um bilhão. Essa era a nossa meta quantitativa. Só que por detrás disso, a primeira vez, eu cheguei lá pra galera que trabalhava com o nosso time e falei Vocês estão malucos? Como é que nós vamos chegar a um bilhão? Tá louco? Não temos capacidade pra isso, a gente não tem gestão, não tem dinheiro. E a gente foi desmistificando. O que a gente precisa pra chegar nesse objetivo? A gente precisa ter uma cultura forte, com gente alinhada, a gente precisa de grana, de captação. E pra gente captar dinheiro, o que a gente precisa? Tirar o bode da sala, organizar a casa, ter governança. O que aconteceu? A gente começou pelo processo de governança, arrumamos a casa, fizemos trabalho de cultura. Cara, hoje a gente tá pronto pra escalar o nosso negócio. Entendeu? Mas então, por que aconteceu isso? Lá, quando eu fiz o planejamento estratégico, aí que eu queria dividir, um dos pontos ali qualitativos é o seguinte, é o Mauro, e em determinado estágio, eu acho que é o estágio 3, ali, 2026, saí do comando. Aí eu falei assim, opa, peraí, como é que eu vou sair do comando? Eu criei o meu negócio, aí vem aquele ego, vem aquele orgulho pra cima, né? Tipo, eu tô gravando... Tem o apego também. É, tem o apego, tem o ego, eu tô aqui gravando podcast com você. É um convite, é um prestígio, e o ego infla, né? Aí eu falei, não, como assim? Eu vou ter que sair do comando do negócio? E aí eu tive que passar por esse auto-reflexão, esse auto-entendimento, assim, tipo, pô, será que eu vou ter perfil de deixar o bastão pra outra pessoa tocar o meu negócio, que não conhece, às vezes, como eu tô? E antes disso, a gente vai montar conselho, e aí eu tenho que pedir pinico pro conselho, pro meu negócio? Porque se vem um fundo de investimento, bota dinheiro, ele vai ter uma cena no conselho, ele vai ter... Ou seja, você não manda mais totalmente pro negócio, né? E aí você tem que passar por esse processo, assim, pô, de auto... E não tem caminho certo e não tem errado, tem o teu caminho, né? E aí você tem que ver um pouco antes, porque o que eu vejo, às vezes, as pessoas se atropelando nas situações, e aí quando vê, pô, tá lá o cara refém do negócio, é expulso do negócio, pô, uma baita história é o Steve Jobs da Apple, ele foi expulso do próprio negócio. Sim. Né? Ô, mas, pô, Mauro, quando você me falou, uma coisa me chama muita atenção, assim, da gente definir, conseguir definir, assim, pra onde a gente tá indo, né? E quer fazer vários negócios ao mesmo tempo. Eu acho que isso é muito comum, inclusive, né? Acontece com muita gente, aconteceu comigo também. E eu vejo que o grande motivo desse, esse motivo, é que, às vezes, a gente tá muito preocupado com o fator financeiro. Pô, quero enriquecer rápido, quero ganhar mais dinheiro, ou tô passando um problema aqui com grana, preciso fazer dinheiro pra ontem, e aí você tenta abraçar várias oportunidades pra ver o que vai dar dinheiro primeiro e tal. Então, numa situação dessa, eu acho que, às vezes, acaba sendo mais desafiadora a pessoa, tipo, pô, vou parar, vou pensar pra onde eu tô indo, pra dar mais soco nisso, pra, a longo prazo, isso aqui ser mais consistente. Numa situação como essa, como que o cara, sei lá, talvez passando um problema de grana, ele vai conseguir ter essa, essa paciência, essa, essa maturidade pra traçar o caminho, cara. Porque, quando você tá no meio do furacão, assim, eu acho que é mais desafiador, né? Como que você enxerga isso? Então, eu... Faz sentido isso que eu falei? Faz total sentido, e eu, sempre quando eu penso nisso, eu volto pra pirâmide de Maslow, né? O que que a pirâmide de Maslow fala, né? A base lá da pirâmide, sobrevivência. O que que é sobrevivência? Segurança, alimentação, saúde, esse é o básico, você não faz nada se você não tiver essa base. E depois você vai subindo a pirâmide, né? Então, beleza, você não tem dinheiro, não tem dinheiro pra encher a geladeira, joga pro espaço o propósito, primeiro você tem que tá vivo pra viver alguma coisa, né? Tem que pagar os boletos, e aí hoje eu vejo, hoje eu vejo muito essa crise, assim, a galera mais nova, uma busca insana por propósito, e os boletos tudo pingando, né? Tudo papagaio, ou o pai pagando, ou morando com os pais, ou arrumando mesada, enfim. Então eu acho que o primeiro é olhar pra pirâmide de Maslow, pô, e aí o que acontece? Aquilo ali pode ser um fator limitante pra acelerar o teu caminho, o teu objetivo, pode ser o limitante, por quê? Porque às vezes você não tem condição, você não tem que optar. Acontece isso muito, por exemplo, na empresa, quando você começa a criar remuneração variável, pra aquela pessoa que precisa todo mês pagar as contas, o supermercado, a farmácia, ele consegue abdicar menos de variável, ele precisa de um fixo maior, um mensal, pra pagar as contas. Agora você vai subindo a linha de executivos, você pega os altos executivos, eles ganham 20, 30, 40 salários no bônus anual, e o salário é só pra pagar as contas do mês. Só pra sustentar aquela pirâmide. É o básico, né? Então essa jornada de empreendedor, o que eu costumo dizer sempre é o seguinte, eu falo que o meu dinheiro tá sempre no iCloud. Sabe no iCloud? Você vai pegar e não consegue pegar. Por quê? Porque o negócio tá sempre crescendo. Porque eu só viria o dinheiro se para de crescer. Aí você vê o dinheiro. Então tá sempre precisando de mais investimento. Dá um, investe dois. Dá dois, investe três. Então o dinheiro tá sempre no movimento. Esse é o empreendedor.